A Coordenadoria Regional de Educação realizou nesta quarta-feira uma reunião com os diretores escolares da região para falar sobre o programa Excelência, que busca elevar os índices de desempenho escolar e realizar repasse financeiro aos conselhos escolares. Esse programa é um programa financiado pelo governo do estado de Rondônia para todas as nossas escolas aqui do estado e da regional. E esse programa visa atender a situação de melhoria de ensino-aprendizagem de determinadas turmas. Então a escola recebe um recurso para aplicar exatamente naquelas turmas que apresentam mais dificuldades de aprendizagem. Aí parte do recurso é destinado para custeio, que aí seria compras de equipamentos, e parte para a capital, que seria para a papelaria e algumas outras coisas que é gasto com custeio. Então visa, na verdade, atender realmente com a necessidade específica da escola. Isso é uma forma de descentralização de recursos, porque aí a escola vai saber exatamente aplicar na maior necessidade que ela tem. A intenção desses projetos é trazer maior participação da gestão escolar e da comunidade, através dos grêmios estudantis e dos conselhos escolares. Incentivar as escolas a implantar grêmios, incentivar as escolas também no funcionamento do conselho escolar, que visa fortalecer a gestão democrática, que é a participação de todos nas decisões das nossas escolas.